Peguei o meu chapéu e a minha bota e não foi pra trabalhar São dias de luta, dias de gole, quero ver quem vai me segurar Eu vou pegar minha caminhonete, colocar umas piriguetes, então partiu, já foi Essa festinha na fazenda vai ter mais, moleque, vou Novinha descendo na 4x4, welcome to the mato, cerveja gelada, piscina e churrasco Welcome to the mato, modão batendo no grave pesado Novinha descendo na 4x4, welcome to the mato, cerveja gelada, piscina e churrasco Welcome to the mato, modão batendo no grave pesado Welcome to the mato Nós gosta de festa pra carai, nós fuma banheiro pra carai Nós toma cerveja pra carai, nós é da roça carai Aperta no gatilho, DJ Kevin Marco Brasil, filho Peguei o meu chapéu e a minha bota e não foi pra trabalhar São dias de luta, dias de gole, quero ver quem vai me segurar Eu vou pegar minha caminhonete, colocar umas piriguetes, então partiu, já foi Essa festinha na fazenda vai ter mais, moleque, vou Novinha descendo na 4x4, welcome to the mato, cerveja gelada, piscina e churrasco Welcome to the mato, modão batendo no grave pesado Novinha descendo na 4x4, welcome to the mato, cerveja gelada, piscina e churrasco Welcome to the mato, modão batendo no grave pesado Welcome to the mato Nós gosta de festa pra carai, nós fuma banheiro pra carai Nós toma cerveja pra carai, nós é da roça carai Nós é da roça carai Pega nós